MPF instaura inquérito contra a Jovem Pan. Emissora teria promovido conteúdo desinformativo. E eu vou ser bem claro com vocês, eu li aqui esse inquérito, li algumas páginas dele e infelizmente eles não apontam exatamente a informação falsa que foi proferida a respeito da Jovem Pan. Você lê, lê, lê e tudo o que eles falam são um conjunto de informações publicadas e eles estão chamando a galera aí pra depor, na verdade nem sei se nesse caso depor seria a palavra correta a se dizer, né? Mas ó, o Ministério Público Federal instaurou inquérito civil nessa segunda-feira contra a emissora de rádio e televisão Jovem Pan. A empresa teria disseminado desinformativo sobre o funcionamento das instituições brasileiras com potencial para incitar atos antidemocráticos. Então assim, eles estão doidos querendo ir atrás de responsáveis pelo que aconteceu lá em Brasília. Eles estão desesperados tentando achar culpados o tempo todo. E do meu ponto de vista eles vão dar um jeito de achar mesmo, eles vão conseguir achar culpados, né? Eu sei que o Peter do Ancapsule fez uma piada aí esses dias e pra mim tem tudo a ver. Chegaram assim, soltaram um coelhinho numa região, numa floresta, sei lá. Daí colocaram lá o FBI pra ir atrás do coelhinho, né? Daí deu duas, três horas e eles acharam o coelhinho. Daí soltaram o coelhinho de novo e chamaram a CIA pra ir atrás, né? Eles foram lá, acharam o coelhinho em uma hora. Daí pegaram a PM e soltaram o coelhinho. Deu nem cinco minutos e chegaram com o cara lá pelo cangote. Gente, eu sou o coelhinho, eu sou o coelhinho, por favor, eu sou o coelhinho. Ou seja, eles dão um jeito de achar culpado e fazer qualquer um confessar a todo custo. Então, o que a gente vê em relação a Jovem Pan é o seguinte. Eles fazem o típico papel que muitas vezes uma emissora ou uma empresa que propaga notícia deveria fazer. Você vai dar opinião, ok, então o que você faz? Você apresenta a notícia e logo em seguida você vê qual é, você, após o fato apresentado, você dá a sua opinião. Só que a maior parte dos portais de notícia, seja a rede televisiva, rádio ou mesmo portais, sites, ou até mesmo a mídia impressa para quem ainda acompanha, normalmente no título você já apresenta adjetivos que qualificam quem realizou determinado ato, que é o epicentro aí da notícia, da informação, enfim, para determinar aquela situação. Então você não dá nem ao leitor um fôlego, né? Na notícia, no título já vem lá a opinião. Então hoje não tem mais notícia no Brasil. 90, 99% dos portais aí, das emissoras, de toda a mídia é apenas opinião disfarçada de notícia. Então não existe mais o intuito de informar as pessoas, mas o intuito de formar a opinião do brasileiro.